eu devo alongar ou não antes dos treinos eu devo fazer alongamento ou fazer aquecimento eu devo alongar durante o treinamento Qual o objetivo do alongamento Quais os benefícios que ele me traz e quais os malefícios que ele me traz também eu sou Daniel Cunha e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como aplicar o alongamento ou não na calicenia treino de musculação e no treino de calicenia de Street Workout no treino de Street Lipsing tá vamos nessa Olha essa é uma dúvida que eu recebo quase todos os dias lá no meu Instagram no Direct de vez em quando alguém nos comentários aqui nos vídeos do YouTube acaba perguntando isso também então resolvi fazer esse vídeo para acessar completamente essa dúvida falar absolutamente tudo que eu sei sobre alongamento muito dentro do meu conhecimento dentro das minhas limitações e também lógico dentro do foco do canal que é calicenia treinos com peso corporal né então vamos lá bom alongamento alongamento primeiro de tudo a gente para saber se a gente deve ou não fazer alongamento no nosso treino a gente precisa primeiro tem um objetivo porque tem um objetivo porque dependendo do objetivo que a gente tiver no nosso treino seja ele de hipertrofia seja ele de massa muscular de resistência seja um treino de força seja um treino para equilíbrio um treino para determinados movimentos para conseguir desbloquear alguns movimentos dependendo do objetivo do treinamento eu vou ou não adicionar o alongamento e também tem a questão do antes depois ou durante o treino que eu vou colocar esses alongamentos então tem uma série de variáveis dentro dessa pergunta que vão influenciar diretamente nos resultados e no objetivo final cada pessoa então é muito individual mas vamos começar pelo objetivo de força eu devo ou não fazer alongamento quando eu quero treinar força e quando antes depois ou durante o treinamento primeira coisa depende da técnica também utilizada tá então é uma porrada de variável e é muito complicado de falar só sim ou não e você deve fazer isso não eu não posso prescrever nada tá vou falar com base no que eu faço Ok com base no que eu faço quando eu quero treinar força ganhar força em algum movimento eu não faço alongamento Ok eu não faço alongamento primeiro que quando eu faço alongamento eu tiro uma coisa chamada força elástica do músculo por exemplo vamos supor que eu quero ganhar força no agachamento sei lá eu tô na academia ou então eu tô em casa fazendo um pistol squat e eu quero aumentar a minha força talvez eu seja exercícios ou cargas que eu não consigo fazer muitas repetições e eu quero atingir um determinado nível de carga ou então uma determinada intensidade nesse exercício e se eu fizer alongamento para aqueles músculos que eu vou trabalhar antes desse treino de força eu vou diminuir minha força durante treinamento porque eu perco essa força elástica no movimento tá então toda vez que eu vou treinar um treino de força que eu vou precisar levantar muita carga ou que eu vou precisar fazer muita força esse exercício seja muito difícil para mim eu não vou treinar alongamento tá porque se vai prejudicar minha performance durante o movimento e lógico vamos supor que eu vou fazer uma competição em uma competição eu vou participar de uma competição por exemplo de street lifting é crossfit é strength power que é uma modalidade da calicenia street workout mano não dá para alongar não dá tá porque eu vou perder força eu vou perder performance durante a competição e vai ser uma bosta tá então alongamento antes de competição ou então antes de testar eu vou dar força não é legal porque ele tira a força elástica do músculo eu perco a performance tá só que aí beleza Daniel então quando é que eu vou incluir o alongamento antes do meu trem quando que eu vou conseguir fazer existem algumas situações específicas para determinados objetivos específicos onde eu vou incluir o alongamento antes dos treinos tá antes dos treinos pode ser imediatamente ou bem antes tá tipo sei lá você vai treinar é eu vou treinar a noite eu alongo de manhã pode acontecer também mas em quais situações eu alongo antes do treino a primeira situação é quando eu quero desbloquear um exercício por exemplo muita gente sabe que para executar alguns exercícios a gente não consegue executar porque a gente não tem flexibilidade então a gente precisa treinar flexibilidade e mobilidade também para poder atingir desbloquear alguns movimentos que não necessariamente exigem força da gente mas isso é só ele só existe flexibilidade simples assim porque tem pessoas que por exemplo não conseguem fazer um agachamento profundo as pessoas agacham só até 90 graus e não consegue agachar mais porque se ela agachar ela vai cair por falta de flexibilidade e para essas pessoas por exemplo agachar fazer na verdade fazer o alongamento estranho de flexibilidade antes do treino de agachamento ia ser 100% utilizável que ia ajudar a desbloquear o movimento entendeu para qualquer músculo que seja para qualquer exercício que seja se eu não tenho flexibilidade suficiente para desbloquear aquele exercício eu vou treinar a flexibilidade antes dele do treino para quando eu for fazer o treino eu desbloquear o movimento igual por exemplo vamos pegar aqui outro exercício e talvez precisa de flexibilidade vamos pegar o reino de puxar porque a flexão fazendo o reino estende né a parada de mão cara eu preciso de muita flexibilidade na dorsal né que esse músculo aqui eu preciso de muita mobilidade porque eu não vou fazer o movimento assim eu vou fazer para cima muita gente não tem essa flexibilidade essa mobilidade então talvez se eu fizer um treino de flexibilidade um alongamento para esse músculo aqui antes do treino vai me ajudar muito porque na hora de fazer o exercício é aquele músculo vai tá alongado vai facilitar para o movimento ficar certinho entendeu mesmo que sacrifique um pouco de performance mas dá para fazer e quando eu quero desbloquear o movimento quando meu intuito não é ganhar só força aí vai funcionar muito bem tá uma outra situação onde o alongamento antes do treino funciona muito bem é quando eu quero simplesmente dar uma ativada no músculo talvez aquele dia não esteja buscando bater recorde não esteja buscando muita performance tá então então talvez dá uma alongada daquela flexibilizada flexibilizada cara onde que eu tirei isso fazer um treino de flexibilidade antes do treino né normal de carcinia de hipertrofia pode ajudar a ativar o meu músculo simplesmente dá um ativado porque existem alguns estudos que eles falam que quando a gente faz um treino de flexibilidade alongamento é esses treinos fazem com que nosso corpo libere alguns hormônios então é um hormônio do prazer hormônio que faz a gente ficar mais ativo né adrenalina essas coisas então talvez seja um dia onde eu só quero fazer meu treino e eu às vezes eu não tô tão disposto eu vou lá faço um alongamento sinto um pouquinho de dor ali na hora de alongar e quando eu termino de fazer o alongamento eu já tô disposto a treinar eu já tô né com músculo mais ativo pouco mais propício para fazer um treino legal aquele treino onde eu vou realmente me sentir treinado de verdade tá então são essas duas situações onde eu pelo menos acredito nas minhas nas minhas experiências no meu objetivo pessoal por exemplo eu colocaria alongamento antes do treino tá agora vamos falar de alongamento durante o treino quais situações eu vou colocar um alongamento durante o treino cara isso aqui é uma parada legal anota isso aqui que vai ajudar muito você no seu treinamento tá inclusive isso me ajuda e eu utilizo também existe algumas técnicas de treinamento que a gente chama de FST7 se eu não me engano tá algumas técnicas não a técnica de treinamento e que consiste nessa técnica consiste eu simplesmente fazer um alongamento para o meu músculo durante o meu treino porque que eu vou fazer bom vamos supor que eu treino caliceninha em casa eu quero aumentar a dificuldade de um exercício só que eu não tenho eu sei lá eu quero fazer uma flexão só que eu já domina as flexões entendeu ou então eu quero fazer uma flexão mais pesada só que eu não tenho carga para colocar nas costas eu não tenho colete de peso ou talvez eu não tenho uma mochila com livros para colocar nas costas entendeu eu eu preciso aumentar a intensidade do exercício sem precisar mudar muita coisa porque que eu vou fazer eu vou fazer lá minha série de flexões sei lá eu aguento 15 repetições até falhar então vou lá faça as 15 repetições até falhar quando terminar essa série eu vou lá dou uma alongada no peitoral que é o músculo que eu tô trabalhando ali naquele momento alonga os dois peitorais ali sei lá 30 segundos um minuto não sei aí eu vou lá e volta a fazer a série de flexões todo descanso entre as séries eu vou lá e faço esse movimento é só um exemplo não significa que você vai sair fazendo isso tá é só um exemplo para você ver quando eu for fazer a próxima série de flexões o exercício vai estar mais difícil porque é igual falei lá no início do vídeo eu tiro a força elástica do movimento então consequentemente a intensidade do exercício aumentou a dificuldade aumentou entendeu então acaba que o exercício fica mais difícil e eu posso usar isso em qualquer músculo que eu quiser então se eu quiser aumentar a dificuldade dos meus exercícios de perna por exemplo são exercícios onde as pessoas têm mais facilidade para aumentar a força eu posso usar essa técnica de alongar durante as séries para poder deixar os exercícios mais difíceis e consequentemente aumentar a minha hipertrofia e aumentar a minha resistência também porque eu vou estar ali forçando uma repetição que poderia estar mais fácil pela força elástica do meu músculo então alongar durante o treino vai me ajudar a aumentar a dificuldade dos movimentos que eu tô fazendo para aquele músculo que eu quero pegar tá isso dá para colocar muita coisa velho dá para fazer fazer muita técnica foi fazer exercícios com foco em grupos musculares específico igual por exemplo às vezes eu quero fazer flexão só que eu quero fazer flexão com foco em tríceps ao invés de alongar o peitoral eu vou alongar o tríceps então para o tríceps durante a flexão vai ficar mais difícil e consequentemente eu vou trabalhar mais no tríceps do que o peitoral se eu fizer esse movimento essa técnica de treino durante o exercício de flexão tá então tá cara dá para dar para brincar muito com essa técnica tá de alongar durante o treino eu uso isso nos meus treinos tá é muito legal de fazer é uma coisa que pô maioria dos profissionais sérios que tem usam também é o fs t7 se eu não me engano o nome dessa técnica tá quando é que eu vou alongar meu músculo depois do treino cara isso é legal de fazer e isso vai fazer com que a dor muscular passe mais rápido não sinta aquela dor sinistra depois dos treinos naquele outro dia que muita gente acaba tomando anti-inflamatório para fazer a dor eu vou parar sendo que isso é loucura tá não cara não faça isso por favor não tome anti-inflamatório por causa da dor a dor é sempre normal tá cara alongar o músculo que eu treinei sei lá eu fui lá e fiz um treino de força um treino de hipertrofia eu depois desse treino vou e faço uma sessão de alongamento para esse músculo isso vai impedir que eu sinta dor no outro dia não vai impedir que a dor passe completamente não é que o músculo vai se recuperar mais não a dor não vai ser tão alta tão intensa quanto poderia ser em um treino muito intenso tá então isso vai me ajudar a sentir menos dor talvez no próximo treino ou então no treino seguinte no dia seguinte às vezes por exemplo vamos por que eu treinei peitoral hoje e eu não alonguei depois do treino amanhã eu vou treinar costas por exemplo tá existem alguns movimentos de costas que querendo ou não eles usam peitoral para como estabilizador e se meu peitoral tiver doendo muito isso vai prejudicar a minha performance no meu treino de costas então se eu tiver com muita dor o meu treino de outro músculo que não tem nada a ver acaba sendo prejudicado então eu fazer um alongamento uma sessão de alongamento antes do depois do treino na verdade isso vai me ajudar a ter menos dor depois no próximo dia ou então dois dias depois nesse músculo que eu trabalhei hoje isso vai me ajudar nos outros treinos porque talvez eu consiga melhorar minha performance porque eu não tenho dor nenhuma tá então essa é uma das hipóteses onde eu usaria o treino de flexibilidade de alongamento depois de um treino normal tá e assim existem muitas diferenças entre um treino de mobilidade e um treino de aquecimento treino de aquecimento ele serve para aquecer o músculo que eu vou treinar naquele momento jogar água para aquele músico então por exemplo é eu vou fazer alongamento para a perna eu vou fazer o mesmo exercício que eu iria fazer no treino só que com uma intensidade bem levinha só para dar uma aquecida só para somar um pouquinho entendeu eu vou fazer pistol squat ao invés de eu já começar fazendo pistol squat ou então alongar eu vou fazer o que eu vou fazer agachamento normal fazer alguns alguns movimentos até eu sentir a perna dá uma leve pump uma enxadinha bem de levinho aí eu vou começar meu treino normal isso serve para jogar água para o músculo dá uma uma pré ativada naquele músculo que eu vou trabalhar e faz o treino ser muito melhor render muito melhor tá vai por mim eu faço isso nos treinos e se você quiser testar também lógico com as devidas os devidos cuidados aqui não é uma prescrição porque é uma experiência pessoal o conhecimento onde eu pego estudos e coloco em prol na minha vida pro não isso o meu deus hoje tá massa né os erros de de fala eu pego estudos coloco em prática na minha vida vejo se funciona ou não e trago para vocês a minha experiência tá é isso que eu faço aqui no canal então esse aqui foi o vídeo sobre alongamento cara toda vez que você tiver alguma dúvida sobre qualquer tema você vai lá na aba de pesquisa do youtube aqui em cima e coloca assim digita daniel cunha mais tema que você quer saber saber tá então você digita daniel cunha e o tema que você quer saber que você com certeza vai achar e se você não achar coloca aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para você está então é isso aí eu quero que vocês me sigam no instagram arroba com o off eu tô postando conteúdo todos os dias no instagram no meus histórias posto minha rotina meus treinos é coisas que vocês não vão ver no youtube porque não convém colocar no youtube são coisas específicas para o instagram então se você não me segue no instagram sua experiência está sendo incompleta tá a experiência completa quando você me segue nessas duas redes sociais é isso aí é todos os meus produtos a sobre a minha alimentação meus treinos para iniciante é meus treinos pessoais minhas rotinas os produtos que vocês podem comprar e as coisas que eu recomendo sobre dieta e tudo mais todos os links sobre isso vão estar aqui na descrição do vídeo é só você acessar ver o que lhe interessa clicar e ver se é para você ou não tá é isso aí espero que você tenha uma semana abençoada onde já abençoado tamo junto e é só o começo tá é isso aí e aí e aí E assim ficou pronto.